Música Alô galera do M30, estamos aqui com Juninho, árbitro da federação Juninho, é um grande evento, você que vai tomar conta da arbitragem desse grande evento O que você tem a falar e espera dessa competição da Copa que vai acontecer aqui em Cachoeirinha? É um prazer enorme estar falando que eu estiver aqui ficando na M30 Essa competição é muito importante para a nossa cidade Uma competição que traz, que vem da zona rural, que vem da cidade Para todo mundo brincar um futebol legal A gente dentro de mão, tocou, participou do César Seria, assim, ter uma expectativa do pessoal seria na zona rural Mas o experimento que vai ser aqui na cidade Vai ser um evento muito bacana, muito bonito e atrativo para todo mundo E a nossa arbitragem está aí para fazer um bom trabalho Obrigado Juninho pela entrevista, Deus abençoe Música Música